Olá, eu sou Tarraia Macluf, artista, plástica e fotógrafa, e eu venho apresentar o meu projeto para o edital Aldir Blanc, para a Prefeitura de São Sebastião Fundasse. Quando nós imaginamos a criação de uma obra de arte, nós muitas vezes pensamos que num momento de iluminação, num momento de inspiração, o artista se joga contra uma tela ou se joga sobre o seu material, seu barro, seu mármore, o que quer que seja a sua forma de se expressar, e ali, num instante mágico, uma obra de arte é realizada. Mas, na realidade, na maioria das vezes não é bem assim. Uma obra exige uma série de planejamentos e passos que têm que ser seguidos. Dentro do projeto Aldir Blanc, a minha proposta era de realizar uma obra que falasse sobre o momento atual. Na verdade, além do momento atual, um momento em que nós almejamos, um momento aonde nós estaremos livres de todas as limitações que nós estamos passando. No meio de 2021, uma série de pessoas estavam relatando a dificuldade que elas passavam em cima da situação de confinamento. A situação aonde elas se sentiam oprimidas, limitadas. E, em cima disso, foi feita uma obra em pequenos formatos, aonde eu me coloquei no lugar dessas mulheres, em especial. E ali, através de imagens aonde o meu corpo ficava confinado dentro de uma caixa, foram executadas uma série de obras de pintura, de fotografia e de pintura. Já nesse momento, almejando essa libertação, eu fui buscar os elementos que me remetiam a essa situação de liberdade, essa situação de renascimento. Dentro de um período aonde nós fomos obrigados a nos confinar, e muitas vezes, tendo a possibilidade de refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas relações, sobre a nossa relação com o mundo, eu vejo o fim desse período tão difícil de pandemia como um período, um momento aonde haverá uma libertação, um renascimento. Libertação e renascimento me remetem a duas coisas fundamentais na criação da obra. Libertação, para mim, remete muito a um mar, ao azul, a essa imensidão que pode nos acolher. E o renascimento, ele me remete ao útero, ao líquido, às posições fetais, e ali, dentro desse universo, foram criadas as primeiras propostas de obra. Para a realização de uma obra como essa, muitos passos tinham que ser seguidos. O primeiro era exatamente eleger quais eram os elementos fundamentais, que eu acabei de citar, e, após isso, começaram os primeiros trabalhos das imagens fotográficas, que, posteriormente, se transformariam em uma pintura. Para que essas imagens fossem feitas, haviam alguns fatores importantes. Um dos fatores seria o trabalho do meu corpo, para que ele pudesse atender as minhas necessidades de imagem. que o meu corpo pudesse, dentro da água, sem oxigênio, chegar no resultado almejado. A segunda parte seria dos colaboradores. Já que, no momento, dentro da água, eu não tinha como fazer eu mesma o clique, alguns técnicos foram os colaboradores do projeto. E aí, teria o terceiro fator, e aquele que a gente não tem como controlar, que eram os fatores climáticos e os fatores marítimos. Então, para a realização adequada, eu precisaria ter um dia azul, um dia claro, um dia com sol, e, ao mesmo tempo, um mar que não me jogasse de um lado para o outro, que me permitisse chegar na posição adequada, e, ainda, mais um pequeno detalhe, a água tinha que ser transparente, sem suspensão. Dentro desses meses, dentro desse processo, vários testes foram feitos. Segue algumas imagens. Traz um som agudo, o sol que só implanta. A partir dessas imagens, foi escolhida uma que chegasse mais próximo daquilo que eu tinha dentro da minha criação. A partir dessa imagem, então, eu parto para o formato da tela. Diferente das telas, que representavam o confinamento, a sensação de opressão, agora, eu já precisava de mais espaço. Então, eu escolhi um grande formato. A técnica acrílica sobre tela já é uma técnica que eu tenho bastante intimidade. Então, se partiu para fazer o fundo. Esse fundo, ele foi realizado através de diversas camadas, em diversos tons de azul, de branco e verde, para que você chegasse mais perto daquela cor que me trouxesse a paz que o mar me proporciona. Feito o fundo, parte-se, então, para a figura. Nessa figura, eu busco a posição fetal, a posição que precede o nascimento. Pergindo, já chegando próximo daquele momento da primeira respiração, a figura, na posição fetal, se destaca dentro de um fundo homogêneo e azul. Para que eu pudesse ter a sensação de que eu estava envolvida dentro desse azul, a figura tem uma proporção sobre o quadro bem menor do que normalmente se é visto. Ela é um recorte, ela é um pequeno ponto dentro de um universo imenso. E assim, se finaliza essa obra, que eu espero que traga para vocês a mesma sensação de libertação que nós teremos muito em breve. Obrigada! A terra que eu pisei sem perna e linda Vem dos cantos do mar Vem da beira do rio que dança na ciranda Me leva bem devagar Música 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 Traz-nos um amor Um sol que esclore e planta Um sol que esclore e planta